Hoje, 23 de novembro de 2024, aonde que eu estou aqui meu filho? BR-381, exatamente aqui na região de Caeté, olha só, mais uma tragédia aqui, isso aqui é outra tragédia, dia 19 a 2 quilômetros para cá, sentido Belo Horizonte, teve uma tragédia com a carreta, agora aqui uma carreta e um carro, olha só, por isso que eu falo, tem que duplicar essa BR-381 o mais rápido possível, a ordem de serviço para esse trecho aqui, já está liberado, o governo federal já assinou a ordem de serviço, falta agora só vir começar com a obra, olha só, bateu num carro, o carro pegou fogo e os dois ocupantes morreram, olha só, jogaram serragem aqui, então tem que duplicar aqui, só essa semana, duas tragédias, essa aqui e a outra, hoje é 23, e a outra que aconteceu dia 19 de novembro, então eu preciso de fazer a duplicação, essa BR-381 aqui, isso é um perigo, e aqui é o seguinte, não está passando nada, não passa nada, nem motoqueiro passa, olha só, nem os motoqueiros estão passando, a pista aqui está literalmente trancada, um derivante de lado aqui, que a polícia rodoviária federal e a polícia militar também está aqui, olha só, e aí a polícia civil, acredito eu que não chegou ainda, porque, não estou vendo o carro deles aqui, da polícia civil, e aqui, olha, é onde aconteceu o pior, aqui, olha, onde estão os bombeiros, estou com a minha voz meia rouca, porque eu estou começando a gripar, perigosa demais, BR-381, essa aqui, sentido, governador Valadares e Patinga e tal, que trem todo, perigosa, todo mundo já sabe, polícia militar está aqui, olha lá, não vou nem chegar muito pertinho não, que você já viu, né, está ali com certeza, deve estar o corpo ali, e aí a pista, aqui nesse local aqui, se não for meu engano, também morreu o prefeito, lá da minha cidade, Sabinópolis, nessa curva aqui mesmo, o prefeito da minha cidade morreu, morreu todo mundo do carro, na época era um Del Rey, e o Del Rey entrou debaixo da carreta, essa curva aqui, é uma curva em S, ela é bem perigosa, mas muito perigosa, se estiver chovendo, tem que tomar cuidado, mas muita gente não entende, que quando começa a chover, você tem que tirar o pé, você não pode manter a mesma velocidade, que você mantém, quando você está andando na pista seca, na pista seca, é uma velocidade, na pista molhada, você tem que diminuir a velocidade, está vendo aqui, é uma curva em S, está vendo aqui, logo na frente ali, está o trevo de Caeté, logo na frente ali, isso aqui aconteceu mais ou menos, mais ou menos, umas sete horas da manhã, e agora é onze e cinco, e o trânsito continua aqui, trancado aqui, continua trancadinho aqui, trancadinho, trancadinho, nossa, na mesma semana, duas tragédias, na mesma semana, duas tragédias, é um negócio que tem que pensar muito bem, presidente Lula, meu filho, já assinou a ordem de serviço, já começa com essa obra, o mais rápido possível, tem que começar com essa obra aqui, aqui, aqui é onde aconteceu o pior, está vendo aqui, aqui é onde aconteceu o pior, o bombeiro ali, o pessoal da polícia militar, está aqui olhando de longe, então aqui, é onde aconteceu o pior, jogaram bastante serragem aqui na pista, o carro pegou fogo, a pessoa morreu carbonizada, a outra foi ejetada para fora, e aí é o seguinte, vai liberar isso aqui agora, quando a polícia, se viu chegar, para liberar aqui, e aí vai demorar um pouquinho, meu filho, aí vai demorar, está vendo aqui, esse trânsito está vindo de cá, desse lado aqui, é o povo que está vindo de Belo Horizonte, quem está vindo de lá, está vindo de Belo Horizonte, e a pista aqui está trancada, nem motoqueiro passa, mas não passa assim, nada, 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 polícia militar ali, polícia rodoviária federal, bombeiro, e aqui, olha só, não, não pode brincar não, BR 381, lote 8A, esse aqui é o lote 8A, que é de Caeté até Santa Luzia, que vai fazer a duplicação, e a ordem de serviço, já foi assinada, está faltando simplesmente, começar com a obra, aqui, agora esse povo aqui, é o povo que está vindo de, Governador Valadares, e Patinga, está vindo de, Espírito Santo, e está indo sentir Belo Horizonte, agora aqui também, deixa eu mostrar um negócio rapidinho, para vocês aqui na frente também, porque aqui na frente acontece uns negócios, que é um, é assim, não dá para acreditar, o que alguns carreteiros fazem ali, olha só, a trancada aqui, agora não estou vendo, é o caminhão, e o, que vou ver no acidente ali, aqui, vamos dar um chego na frente rapidinho aqui, aqui, isso aqui é um negocinho, que não dá nem para acreditar, se a gente falar, não dá para acreditar, aqui, já vi já, carreteiro, errando o caminho aqui, aqui, e aí, e aí, e aí, exatamente aqui, isso, agora acertou Geraldo, ajuda aí meu filho, aqui, está vendo aqui, onde está esse carro aqui, ao invés de passar nessa pista, onde está indo o carro ali, não, ele consegue pegar essa outra pista aqui, onde tem esse carro parado aqui, e entrar na contramão, porque abaixo aqui, e descer para ele abaixo, e sair lá embaixo, na contramão, carreta, já vi, e aqui, tem a placa aqui falando, passagem obrigatória, ali, ali, olha lá, com a setinha para baixo, passagem obrigatória, que a placa significa, ali, essa placa aqui, significa isso, passagem obrigatória, e esse dessa contramão aqui, onde está o trânsito parado, dessa contramão, é um negócio que assim, você não consegue acreditar, tudo sinalizado, tudo certinho ali, e esse consegue errar, olha o motoqueiro, olha o motocono ali, olha só, agora aqui, trânsito trancado, devido ao grave, o grave acidente, devido a tragédia, está vendo aqui, a curva vai dar um S, essa curva aqui é um perigo, a curva em S, está vendo aqui, curva em S, agora as motocas, está passando, começou a passar as motocas, vamos ver se vai passar todo mundo, as motocas, foi no cantinho ali, e está indo, agora está o caminhão buzinando, o ônibus buzinando, para liberar a pista, eles estão passando, bem no cantinho aqui, olha lá, liberou o trança aqui, olha lá, acabou de liberar o trança, acabou de liberar, agora vai, liberou de um lado, daqui a pouco liberou do outro lado, e esse trança está vindo aqui, esse povo aqui, está vindo de Belo Horizonte, sentido, governador Valadares e Patinga, trança trancado, delisar meu vídeo aqui, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha, e desde já, o meu muito obrigado, e até, o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fiquem com Deus todo mundo, e eu meu filho, voltando aqui, voltando milhão, acabou de liberar o trança aqui, agora, foi o momento exato, valeu, um abraço a todos, e aí e aí e aí